E ae DJ DN do CPX, tá foda mesmo hein, ativou o modo putão das aradas né Da um rolante pra puta, um pulo de tiribacho, e a mais topina é uma aruba A quadrada na cintura, com vários peus de reserva, nós passamos a cortando chico de louco e chapa de vela No meu lado é só os furos, que estão no dia a dia, na droga com os alemão, com os terceiricos milita Sem essa de simpatia, quer fechar então vença Não acredito que você quer guerra, o Abuele, DN do Youtube, o cara que mais estoura a música na internet Já que tu declarou viado, é guerra E esse é o DJ DN, tem piranha pra caralho, vem de parinha, hein, pra cachorrieta E esse é o DJ DN, tem piranha pra caralho, criado cada um, tem piranha pra caralho Essa é a tropa, caralho, tem piranha pra caralho E esse é o DJ DN, tem piranha pra caralho E na safada, fugiu os torsinho, vale da Arábia E na safada, fugiu os torsinho, vale da Arábia E na safada, fugiu os torsinho, vale da Arábia Caralho, TN do Youtube, lança aquele vídeo bolado pra concorrência, porra E na safada, fugiu os torsinho, né, da Arábia Ahahaha Lançando, é só senta de novo Uma canagem só que é pra cantar Tudo mesmo é a mão, tudo já O bote no olho, não é céu final O balão da nossa aoreia Não vai de noite no peito Nó desce, o pai sobe, tudo deixe Enquanto o que dá prazer Hoje o baile te bebe, não tem lança, tem balinha O whisky pra te beber, não tem lança, tem balinha O whisky pra te beber, não tem lança, tem balinha O whisky pra te beber, não tem lança, tem balinha O cortinha de verdade, não olha o que te abusa Controle o tipo de baixo, e a mais topina é garupa A quadrada na cintura, com vários pentes reserva Nós te assar, cortando os tiros, louco e chapa de guerra O meu lado é só os furos, estão no dia de... Caralho, puta que pariu, alemão ficou até com inveja depois de escutar essa Dn do Youtube, comentou de perereia E também já fiz chorar, mas não rende pra ninguém, pra cachorra e nem otar Essa é a tropa da Arábia, tem piranha pra caralho Os criados cada um, tem piranha pra caralho Esse é o detetivo, tem piranha pra caralho Não rende pra ninguém, pra cachorra e nem otar Esse é o detetivo, tem piranha pra caralho Os criados cada um, tem piranha pra caralho Essa é a tropa da Arábia, tem piranha pra caralho O rei de frinha pra cachorro e trota Essa tropa da aranha tem piranha pra caralho As cria do escadão tem piranha pra caralho E esse é o DJ Diego tem piranha pra caralho E não é safada, fugimos todos que eu balei da Arábia E não é safada, fugimos todos que eu balei da Arábia E não é safada, fugimos todos que eu balei da Arábia E não é safada, fugimos todos que eu balei da Arábia